Era uma vez um tempo onde a noite comprida parecia nunca mais ver a luz do dia. Entre todas minhas lendas, essa que mais assombra. Cuidado com a cobra de fogo, pois é o fogo que queima, o fogo que arde, o fogo que cega. Serás fogo grande, boitatá. Não sei se fui eu, João, seu criador, ou se vocês me tornaram a lenda. Tu trarás a luz em um tempo de escuridão. Teu corpo será fogo grande, boitatá. E quando a noite cair no pampa do Rio Grande, pedirão passagem a ti ao passar pela encruzilhada. O fogo que queima, o fogo que age, o fogo que queima, o fogo que cega. Fogo.